Jesus, que é prometido que não te deixará que sempre estará contigo até o final o que dizem as palavras que muito pronto ele vim que baixará em uma nuvem e a seu povo levará por isso quero estar, Senhor em tua presença eu quero estar, Senhor onde tu estás eu quero ser, Senhor digno de ti representarte com dignidade Jesus, te prometido que não te deixará que sempre estará contigo que sempre estará contigo que baixará em uma nuvem e todo ovo levará por isso quero estar, Senhor em tua presença eu quero estar, Senhor onde tu estás eu quero ser, Senhor digno de ti representarte com dignidade só espero seu chegada sei que muito pronto ele vim porque ele te ha prometido que só não te deixará que só não te deixará porque ele te ha prometido que não te deixará nem te desamparará que sempre vai estar contigo até o fim do mundo por isso quero estar, Senhor em tua presença eu quero estar, Senhor onde tu estás eu quero ser, Senhor digno de ti representarte com dignidade representarte com dignidade com dignidade com dignidade com dignidade com dignidade com dignidade Obrigado.